Parabéns a todos os trabalhadores pelo seu esforço, dedicação e contribuição para construir um mundo melhor. Que neste Dia do Trabalhador possamos reconhecer o valor do trabalho em todas as suas formas e reafirmar nosso compromisso com a justiça, equidade e dignidade para todos os trabalhadores. Que sejamos inspirados pela solidariedade e pela busca contínua por condições laborais justas e pelo respeito aos direitos humanos. Juntos podemos construir um futuro onde o trabalho seja fonte de realização e progresso para todos. Feliz Dia do Trabalhador!